O trabalho desenvolvido pela Rede Bibliotecas Escolares ao longo destes 20 anos tem sido um trabalho inesgotável. Inesgotável na sua missão principal, que é formar mais e melhores leitores para um futuro mais informado. Inesgotável no seu trabalho no dia-a-dia na escola de articulação entre a biblioteca escolar e a sala de aula e o currículo, por forma a melhorar as aprendizagens dos alunos. Inesgotável nas redes de trabalho colaborativo que tem tecido ao longo destes 20 anos. E porque a sua missão é inesgotável e a sua ação não termina, a Rede Bibliotecas Escolares continuará a ter um futuro promissor e pleno de oportunidades. Legenda Adriana Zanotto